Aí eu desenrolar dessa história e ficou assim, ó Outra vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me falou que eu chegar às oito e meia e eu falei, aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falho Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário E tudo bem, eu sei que o dicionário é velho E se tiver no novo, eu vou ligar pro Aurélio Isso é saideira, saideira, porque é que eu tô no bar Você é saideira, saideira, é tipo samba, parafondou Saideira, só que eu consegui contar Dá mais uma saideira que é pra gente terminar Saideira, saideira, é tipo samba, parafondou Saideira, só que eu consegui contar Dá mais uma saideira que é pra gente terminar Outra vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar um horário certo pra eu notar Me falou que chegaram às oito e meia e eu falei, aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falho Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário E tudo bem, eu sei que esse conceito é falha E se tiver um novo eu vou ligar pro Aurélio Isso é saideira, saideira, porque é que eu tô no bar Você é saideira, saideira, é tipo samba, parafondou Você é saideira, só que eu consegui contar Dá mais uma saideira que é pra gente terminar Saideira, saideira, porque é que eu tô no bar Você é saideira, saideira, é tipo samba, parafondou Você é saideira, só que eu consegui contar Dá mais uma saideira que é pra gente terminar Aí, a gata chegou Lá no botiquim Mandou parar o samba Falou que quis, falou que não quis E ensabou